Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje temos notícias um tanto periquitantes aqui. Nossa, quem fala periquitante? Enfim, hoje temos notícias aqui, né, da Ubisoft, que aparentemente está bem mal das pernas. E tem três projetos aí que já foram de arrasta pra cima deles, que já era, né, ficou com Deus, foram cancelados projetos que ainda não foram nomeados, né, não tinham sido anunciados. E mais uma notícia relacionada a ele, o polêmico Skwee Bones. Vamos falar disso. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, e fica o vídeo pro vídeo. Então, né, vocês sabem a situação da Ubisoft com alguns jogos, alguns títulos, né, A gente trouxe até mais ou menos um pouco tempo atrás, falando de projetos dela que estão muito estranhos. Como foi o caso do Beyond Guni Nivol, que parece que foi resetado, tá cheio de problema o projeto. E vocês sabem, quanto mais estica um projeto, mais dinheiro é perdido. É mais tempo que você tá pagando um funcionário, né, sendo que, sei lá, a gente concluiu o projeto em dois anos, né, ele vai concluir em quatro, você pagou o dobro pelo projeto. E você vai vender ele pelo mesmo preço. E o, embora o Beyond Guni Nivol, eles devam ter tirado muita equipe, por isso que tá lento, né, não só isso, aparentemente, tá, a Ubisoft cancelou três projetos que não foram anunciados ainda, tá, e anunciou uma redução de custo de 200 milhões de dólares. Ou seja, a Microsoft está olhando e falou, Ubisoft, você está em promoção. Que maravilhoso, vou te comprar, porque tá esquisito, né, A gente tá vendo que a Ubisoft não tá passando por bons bocados aí. E, então, ela cancelou. Quem falou isso foi um cara que trabalha ali em Insider, né, um jornalista, o Tolito, Totilo, né, que ele trabalhava na Kotaku, inclusive. E falou, né, que a Ubisoft está ali, é, vendo, né, vendas muito baixas nos seus jogos, e cancelou três jogos não anunciados, e um planejamento de redução de 200 milhões de dólares nos seus gastos. E, né, junto com esse pacote aí, a Ubisoft de ser, veio outro anúncio de, também, um jogo que vai ser adiado. E adivinhem quem é? É ele, meus amigos. Skull e Bombs. Um dos jogos que a galera mais tá, assim, né, a gente já tá, assim, esse jogo vai ser ruim. Esse jogo tem tudo pra ser muito ruim. E eu acho que é o segundo adiamento do Skull e Bombs, né, ele teve a data que foi revelada junto com o God of War, né, e aí foi uma data horrível. E o que indicava que quem testou, pessoas ali, testers, insiders ali, da Ubisoft, quem testou o negócio, falou que, tipo, não deu um feedback muito legal do jogo. Então, eles falaram, pô, o feedback foi ruim, vamos adiar. Adiaram agora pra março. E aí, agora, tá chegando o março, eles adiaram, e adiaram por um período sem data, o que é um pouco preocupante, né. Eles adiaram em 2003, 2023, ou 2024. E é mais um projeto da Ubisoft sendo adiado por um tempo um tanto indeterminado. A gente teve o próprio remake do Prince of Persia, que muita gente reclamou, assim como o Skull e Bombs, e que também foi de arrasta pra cima, e ficou um tempo aí, é... Ficou com um tempo indeterminado de lançamento. A gente não sabe o que aconteceu com esse jogo. E o Skull e Bombs tá no mesmo ritmo. Assim, beleza. Se for pra fazer isso, pra lançar um bom jogo, adia por um tempo indeterminado, Ubisoft. Faz o que tem que ser feito, né. Pelo menos não fizeram igual o Cyberpunk, que ficou adiando de datinha por datinha. Falou, pô, 2023 e 2024. Não vou... Não vou dar data, não. Não vou dar data, não. Porque aí, né, fica em aberto. Tipo, até o final de 2024 fica em aberto. Eles têm tempo pra fazer e anunciar uma data quando achar que tá pronto. É melhor que a CD fez. Mas ainda assim é muito preocupante a situação com esse jogo, porque o que a gente tá vendo é o Prince of Persia sumindo. Tipo, adiou, beleza, mas sumiu. Não tem mais nada. Aí a gente tem projetos, vários projetos da Ubisoft sendo cancelados. E, consequentemente, a gente tem projetos que estão sumindo, né. O único que tá pra sair mesmo assim diferente é o Avatar. Fora que tá tudo sumindo os projetos da Ubisoft. O Biongo Nível, por exemplo, não tem previsão de nada. Se vai sair, se não vai, se vão cancelar, se não vão. Tá em muito tempo de desenvolvimento. Possivelmente isso vai acontecer com os Cui Bônus, será. Mas, cara, pra mim, total culpa da Ubisoft, né. A Ubisoft, pô, a Ubisoft viu o que a galera queria com os Cui Bônus, por exemplo. A galera queria uma parada, ação, aventura, estilo Assassin's Creed, só que de pirata. Os caras foram lá e entregaram um negócio de batalha naval. É óbvio que os fãs vão reclamar. Pô, não houve o feedback, não. Então, assim, é a teimosia. É a teimosia de não ouvir muitos fãs. E aí chega agora, tem que ficar adiando projetos, ficar se envolvendo em polêmica. Se fosse um negócio mostrado bonitinho lá, desde o início, pô, show de bola, véi. Show de bola, já teria rolado o negócio, né. Antes de darmos continuidade ao vídeo, eu quero falar pra você que tá buscando aí gift cards de Playstation, Xbox, jogos na Steam com desconto. Tem lá na Hype Games, pra você que segue aqui o canal. Você pode garantir ali o seu Xbox Game Pass, os seus gift cards de Xbox, Playstation. Comprar jogos na Steam com desconto. Além disso, você pode comprar isso e enviar pra amigos, porque você sempre recebe no inventário a chave de ativação do produto. Existem diversas formas de compra, né. Você pode pagar no crédito, cartão, boleto, parcelar, etc. E se você tiver qualquer dúvida, você tem ali o botão de ajuda lá embaixo do site no Hype Games. Então, eu vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês. E vamos seguir pro vídeo. Então, basicamente é isso aí que está acontecendo com a Ubisoft. A Microsoft já tá sem uma coisa de dinheirinho, ó. Opa, tá em promoção isso aqui. A Microsoft já tá assim. Eu também não vejo muito estranhamento se a Ubisoft for comprada no futuro, não. Pra tá cancelando projetos e anunciando redução de gastos aí, é porque tá estranho. Ela não tá conseguindo arranjar muito dinheiro, né. E é isso que você faz quando são anos e anos ali, perdendo fãs, fazendo mais decisões, né. Manchando até a própria reputação da empresa. Que, de fato, teve uma reputação manchada a partir do Unity. A Ubisoft começou a ser conhecida, vista de outra forma. E não tem como a gente negar isso. A reputação da Ubisoft mudou muito a partir do lançamento do Unity. E agora tentando correr atrás, mas... Os projetos que anuncia, não saem. Os projetos que anuncia são estranhos, né. O Piece of Perse é muito esquisito. Tava muito esquisito aquele remake. O gráfico, o estilo, não ficou legal. Anuncia os negócios tortos, sabe. Aí exclui bônus, decisões horríveis de como vai ser o formato do jogo. Enfim. A coisa que mantém, por enquanto, a Ubisoft muito bem ainda. São os Assassin's Creed. Que vai sair aí, ela anunciou 3. Então, são bastantes projetos sendo feitos. E que se forem bons jogos, pode ajudar uma ajudada aí. A Ubisoft já dá uma respirada, sabe como é que é. Mas, ainda assim, tá complicado. Tá complicadíssimo. Enfim, meus queridos. É isso aqui. Então, a Ubisoft pode sim, no futuro, ser uma empresa comprada aí. Pela Mamãe Soft. Ou, talvez, por algum outro grupo. Mas, sorry, não sei. Se continuar desse jeito. E ela vai depender muito, inclusive. Do lançamento do jogo do Avatar. Porque, se for um jogo chato. Se for mais um joguinho genérico ali. Marromeno. Nada vai adiantar. E é um projeto que tá em 5 anos de desenvolvimento. É muito tempo, galera. Então, a gente tem que ver como é que isso vai acontecer. Como é que isso vai rolar. E se vai dar tudo certo pra Ubisoft. Mas, tá puxado, né. Tá puxado aí o que tá acontecendo com a empresa. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. Eu fico por aqui, meus queridos. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.